Fala galera, beleza? Aqui é o Farias com mais um vídeo para o canal e mais um vídeo aí de pack de textura pra vocês E hoje eu fiz um pack inspirado no pack que o Rael usava antes de o jogo atualizar né e mudar os arquivos tudo E o que eu fiz mano? Eu fui nos vídeos que o pessoal tava fazendo né, antes de atualização que era do pack do Rael que ele usava Mostrando lá, e aí eu percebi mano algumas skins que ele colocou, que os cara colocou as roupas, entendeu? E eu tentei fazer que fiquei umas, eu acho que eu gastei umas 10 horas no total, tipo, peguei duas horinhas, fiz algumas ali Peguei mais outra horinha, peguei outra horinha, fiquei lá em cálculos amigo meu, aí como passava mais tempo Aí eu fiz, já mandei pra eles, tá ligado? Eles queriam até uma parte da textura, eles não queriam a outra parte Fala assim, eles queriam até um momento, entendeu? Depois chega, tá ligado? Porque eles queriam um bagulho mais limpo, entendeu? Aí se alguém quiser um bagulho mais limpo, é só me chamar no Instagram lá, não sei Que eu tenho uma aqui que eu acho que é só o cabelinho de fita azul e a calça verde E é isso, tá? Mano, tá muito brabo, vocês vão ver aí como que tá o pack, tá? Vou mostrar pra vocês aqui ó, eu não coloquei muita coisa porque no que o Rael usava não tinha muita coisa Então eu não coloquei muita coisa, tá? Mas eu coloquei mais coisa do que no que ele usava tinha Tipo, o que ele usava tinha bem mais coisa, eu coloquei menos coisa na verdade E questão de... não sei se foi de calça Porque... mas é isso, vocês vão ver aí como que vai tá o pack É... quem for repostar o pack, deixar meus créditos e meu encurtador Se você tiver alguma parceria, sei lá, tu bota o meu encurtanete lá que tá suave, beleza? É... eu fiz um cabelinho no Kakashi aqui, tá? Cabelinho no Kakashi Aí... Deixa eu ver, ó, fiz o cabelinho de fita amarelo aqui Só que o que eu fiz? Em vez de eu deixar o cabelo amarelo Eu deixei o cabelo branco, porque eu achei mais da hora o cabelo branco do que o cabelo amarelo Aqui tá funcionando, eu fiz tudo certinho, tá? É... aqui ó, a gente tá o vermelho Vocês tão vendo aí, ó, o vermelho, ó Aqui, ó, o vermelho Cabelo de fita vermelho Fiz aí também Ficou muito massa, porém, que pareça Aí, deixa eu ver onde tem mais um aqui Aqui, ó, no Poring Eu fiz esse cabelinho aqui Quem curtiu, pode usar aí, tá tranquilão Eu achei da hora, o pessoal lá da Kau lá Curtiu esse cabelinho aqui, achou massa ele Aí, quem curtiu, usei ele Ele tá aqui no Poring É o da fita vermelha Cabelinho azul, tá? É... eu ia colocar o... O sombra roxa Que eu acabei no sombra roxa aqui Pra ele ficar preto Só que eu... não consegui Eu tentei colocar, fui Entrando o jogo, mas não tinha nada Aí eu meio que desisti Mas... se vocês pedirem muito Aí eu trago no próximo Aí eu acho que aqui já foi Foi melhor aqui, ó Aí tem o cabelo de fita azul, mano Que é o cabelo de fita azul Que é isso aqui, no caso Tá ligado? Vou até tirar um pretzão aqui, ó Pera aí, ó Pra poder botar na Thub Pera aí, tem que botar aqui, ó Que fica muito da hora aqui, assim, ó Pera aí, ó Aí, ó Agora foi Beleza Aqui dos cabelinhos, mano É isso aí Aí aqui, ó Se você for usar Esses outros aqui Vai ficar com o cabelo vermelho aqui E aqui vai ficar isso aqui Mas por que, para eles? Que fica assim Porque é o seguinte É... A overlay desse cabelo aqui Os bagulhos desse cabelo aqui É a mesma desse aqui, ó Só muda a cor Então meio que acaba ficando a fita ali Só que o cabelo muda a cor, tá ligado? Vocês estão vendo ali, né? Que tá mudando a cor É... Mas é isso Eu ia colocar o tipo aqui também Só que no dele não tinha Então eu falei Mano, não vou colocar muita coisa Seu pessoal vai ficar reclamando Aí aqui agora as máscaras As máscaras eu coloquei duas, tá? Eu botei essa aqui Do Ragnarok Que o meu amigo mandou colocar lá Que tinha no do Rael É... Aqui, meu Ficou esse cabelinho aí Não sei por que Ficou esse cabelinho aqui, ó O dourado É... Não fiz nada nele Mas ficou Às vezes na hora de eu fazer Alguma lá, bubou essa aqui Mas o do discoteca Tá esse cabelo aí Não sei por que Tá bom É... Eu ia colocar essa máscara aqui também Só que eu desisti Porque, sei lá Não... Não veio a casa muito De colocar ela Tá ligado? Aí cadê? Aqui, ó Aqui eu botei essa máscara aqui E eu botei... Eu botei também o coelhão, família O coelhão, ele tá aqui, ó Esse bagulho aqui, ó Aqui, ó Botei o coelhão também, tá? Quem gosta do coelhão aí Eu coloquei o coelhão Então, mano O PEC tá brabinho E peraí quem quer saber Que dia que vai sair a minha V2 Ela vai sair lá pra sexta Porque eu vou tentar colocar Um bagulho massinha nela Pra ficar o PEC da hora Aí, então Tem o coelhão ali Aqui já era Aqui no peitoral Eu só botei o peitoral do príncipe Porque o do Gatuno Eu falei, mano Eu vou colocar Só que eu não vou colocar Vai botar o que eu queria colocar Ou eu não queria colocar Porque Eu ia ter que colocar Antes que eu fique junto Lá pra funcionar o efeito Mas aí Eu não coloquei Aí vai... Se vocês quiserem que eu coloque Aí vocês falam Mas eu fico pedindo muita coisa aí Porque é foda, mano Até que é uma coisa que dá trabalho Aqui nas calças Eu coloquei a calça verde Ela vai tá aqui, ó Ou na calça inicial, né Se você quiser usar essa calça aqui, ó Ou nessa calça aqui Ou ela vai tá nessa calça bege Aí se você achar Que você quer usar a calça bege Vai ficar mais bonito Você usa ela Se você quiser usar essa aqui Pra ficar o móvel mais Mais da hora Você faz Aí aqui na calça Dow Tá essa calça vermelha Que eu lembrei que Tinha essa calça vermelha aqui No pack deles Então quem quiser aí, ó Tá a calça vermelha Tá? Eu não lembro mais Que que tem no pack Eu vou tentar dar uma olhada Aqui por cima Aqui de novo Deixa eu ver Aqui no parceiro Porque eu lembro que não tinha Eu coloquei muita coisa no pack, velho Eu coloquei quase nada Tipo, foi pouca coisa mesmo Mas acabou ficando Um pack da hora, mano Um pack completinho Ficou massa, mano Eu curti demais Esse pack que eu fiz É... Mais uma coisa Deixa eu ver se tem chinelinho, mano Não lembro Nossa, cara Não colocou chinelinho, né? É porque eu... É... Como você vai ter que colocar A opcional e tal? Ah, lembrei agora Lembrei, 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 lembrei Eu coloquei o Duke Master no tênis, né? Eu ia colocar o chinelinho também Só que eu não acabei não colocando É... Eu coloquei no pack, família A mochila do primeiro passe, mano Isso mesmo aqui, ó A mochila do primeiro passe Que no dele também tinha, né? Então, mano O pack tá quase... Tá idêntico ao do Rael Só que tá com mais coisa Tá com sobra roxa Tá com coelhão Tá com aquela máscara do Rael Que ele usa Aí se muita gente pedir Que quiser que eu trago O pacote do comando Tipo, tem o peitoral do gatuno Aí a calça do comando Tá ligado? E aí o cara usa sobra roxa Aquela máscara lá Fica bem massinha Mas é isso, família Esse foi o pack de hoje Aí agora Eu tô postando só um pack por dia E um highlight no final do dia Lá pra noite, tá ligado? Ou de tardezinha Então esse foi o pack, tá? Muito obrigado Que assistiu ao final, mano Por favor, quem for repostar Coloca os decretadores E os créditos, tá? Por gentileza, mano Senão vai tomar um strike aí Tá ligado? Porque o pack demorou um pouquinho Pra fazer E... Também, mano Pra ajudar, tá ligado? É um bagulho assim de lógica Se você tem o canal Eu reposto Igual eu reposto Os caras Se o cara pede Me colocar o decretador Eu coloco Entendeu? É um bagulho Direito do cara E... Razão E eu tenho que colocar, entendeu? O bagulho que eu tenho que colocar Por... Por lógica Por... Tá ligado? Por eu ser uma pessoa Que tem o canal Eu tenho que Colocar o bagulho do cara Eu não posso ser Cruzão, tá ligado? Então é isso aí, pessoal Esse foi o pack Valeu, falou e fui